Bora! Dois minutos! Bom, o Rio Selvagem, na minha opinião, é o evento de caiaque extremo principal do Brasil. Com certeza o maior, com certeza o mais conceituado e a minha expectativa no Rio Selvagem sempre é grande. Eu participo desde a primeira edição. Eu estava com medo de descer, mas todo mundo me tratou muito bem e eu acho que deveria ter mais mulheres para representar aqui o poder feminino para o ano que vem. Espero vocês no Rio Selvagem do ano que vem! Acho que esse evento é muito importante para a canoagem brasileira. É o maior evento de caiaque extremo do Brasil, maior premiação e eu participo das competições fora do país, nos EUA, no Chile, e esse evento aqui está equivalente com os campeonatos internacionais. É muito competitivo, a gente está competindo contra atletas da seleção brasileira de canoagem slalom, a galera da seleção brasileira de caiaque polo, tem nego aí que é cinco vezes campeão mundial de raft, tem uns atletas pesados e o percurso aqui embaixo ficou mais legal, está um pouco mais desafiador. e show de bola, o evento está bonito e agora vamos para a segunda final. E assim, para mim o evento aqui ele tem importância além do esporte, né, que é uma coisa assim, que o extrema tem muito forte, ele pega a natureza também, para mostrar a diversidade que o extrema tem de natureza aqui, de cachoeira, de mata, e ajuda a divulgar bastante, porque não é só uma coisa aqui extrema, né, vem a galera aí de todos os países para participar e eu acho que isso é muito importante. Essas pessoas quando vêm para cá, elas também acabam divulgando o destino turístico, então isso é muito importante para a extrema, né, e para o município como um todo. Então acredito que o Rio Selvagem, ele aí na sua quarta edição, ele é um evento que se consolidou em extrema e a realização dele no Parque do Jaguari vem para somar esses esforços, né, e essa união aí de esporte, turismo e da iniciativa privada também. O evento foi maravilhoso, um sucesso, e a gente espera que o ano que vem, né, já confirmado a quinta edição, já para o ano que vem, aqui, então a gente espera que aí o público possa acompanhar ainda mais e que a gente vai trazer mais atletas e mais competições para cá. E tem só agradecer a prefeitura, né, o nosso executivo pelo todo o suporte dado à Secretaria de Esporte para poder ajudar a equipe linear também que está organizando e a todos que estão envolvidos no evento, os atletas, os salva-vidas, a nossa imprensa e que 2021 seja melhor ainda. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri